salve pessoal e salve mesmo porque na sexta-feira dia 22 antevéspera de natal foi com este presente natalino que nós fomos recepcionados este presente aqui foi o que o papai noel deixou na nossa chaminé vocês já sabem muito bem o que está acontecendo eu não vou poder falar nada aqui porque caso contrário este vídeo não irá ao ar como não não pude não pude ter aqui a condição e a permissão e aprovação para que eu colocasse o vídeo completo que eu fiz a respeito disso que está acontecendo de 40 minutos que estou falando então a respeito então por favor gente vá lá no meu canal no rambo né mas você vai dizer poxa mas tá fora do ar não é apenas o seguinte o que não dá para fazer é acessar o site estando no brasil mas é simples você usa uma vpn se instala uma vpn no seu navegador eu já ensinei isso num outro shortzinho aí se você não viu shortzinho entra aqui no meu no setor de shorts aqui do meu canal veja lá o shortzinho que eu tô mostrando como é que você faz basta você instalar uma vpn no seu navegador você não precisa instalar nenhum programa pesado nada aí que vá nada pago nenhum programa aí que vá que vá se apropriar do seu computador como tem algumas vpn que se apropriam do seu computador e entram em todas as áreas e acabam como que tomando conta do computador então não precisa não precisa fazer isso basta instalar uma extensão no navegador né eu uso hotspot shield que é gratuito você pode usar qualquer outro gratuito aí o próton qualquer outro né eu uso hotspot shield porque ele é mais eu considero ele o melhor aí ele é mais simples mas não tem burocracia nenhuma você simplesmente instala um navegador já sai usando então na hora que você aciona esse escudozinho que você está vendo aí no lado direito automaticamente já o rambo já entra né automaticamente você dá um reload na página ele já volta ao normal então não há nenhum problema em acessar o rambo nenhum problema é eles acabaram saindo do brasil de eu digo e de maneira honrosa foi uma saída honrosa que eles encontraram porque caso contrário e eles teriam de cumprir aí as exigências né que estavam impondo e são exigências descabidas e que vão contra os princípios né que levaram a própria fundação do rambo o rambo foi fundado pelo chris pablobsky justamente para ser uma plataforma livre e que não se curvasse a todas as imposições aí as quais todos se curvaram todos então o rambo ele continua resistindo e se mantendo como espaço livre livre então o chris ele não quis e não quis obedecer as imposições aí que vieram lá lá dos altos poderes e uma saída honrosa ele resolveu simplesmente sair do brasil né e que foi uma saída muito inteligente importante também porque ninguém vai ficar impedido ninguém está impedido de entrar no rambo né ou apenas você apenas precisa ter uma vpn aí apenas isto né e bom gente eu vou poder falar apenas vou ter que ficar por aqui mesmo você já sabe o que está acontecendo eles estão nessa altura vocês todos já estão bem informados né e assistam aí então entre lá no meu canal no rambo tudo tá né os links todos aí estão na descrição né entrem lá e vejam este vídeo aí de 40 minutos em que eu estou tô falando a respeito da situação e eu acho que essa é a hora mais do que nunca de dar a força aí para o rambo né muita gente vai pensar não ó pô mas o rambo acabou não acabou né ah não dá mais para acessar não vou nem entrar mais lá não façam isso agora é a hora agora é a hora né de se entrar agora que não entrou é agora que é a hora mesmo de se entrar aí no rambo né dá essa força aí para o para o rambo né então é se você não se inscreveu inscreva-se lá no meu canal no rambo e vamos dar essa força aí mais do que nunca essa é a hora para mostrar que nós estamos todos a favor da liberdade de expressão né da liberdade do pluralismo é isso que eles se dizem tudo isso de que eles se dizem defensores e vocês veem aí se eles realmente defendem o que eles falam né claro que não né então é essa é a hora de nós aí que somos os verdadeiros defensores da liberdade darmos forças para o rambo então gente é isso então é o que eu posso falar aqui o que eu sou que eu só isso que eu posso falar que não posso dizer mais nada então gente é isso um abraço a todos aí tudo de bom a todos excelente natal excelente ano novo a todos e até mais